Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Justiça aplica a lei geral de proteção de dados a Serasa Experian TJ Distrito Federal suspendeu venda de dados pessoais pela empresa É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda Então muito obrigado Leandro Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal Curta e compartilha o canal do nosso amigo Ajuda muito ele na divulgação Então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais O Tribunal de Justiça Distrito Federal e Territórios TJ Distrito Federal decidiu em antecipação de tutela suspender a venda de dados pessoais pela Serasa Experian A decisão atende um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Após uma investigação indicar que a empresa venderia dados pessoais a 0,98 centavos por pessoa cadastrada o descumprimento sujeita à empresa a multa diária de 5 mil dessa decisão cabe recurso O pedido deveria ter uma ação civil pública ajuizada pela Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial A SPEC do MPDFT Após a investigação, a unidade identificou comercialização de informações como nome, CPF e número de telefone entre outros dados privados de 150 milhões de pessoas Segundo o Ministério Público, a Serasa Experian venderia também informações de localização, perfil financeiro, poder aquisitivo e classe social para fins de publicidade e para empresas interessadas na captação de novos clientes A comercialização ocorreria por meio de oferta dos serviços lista online e prospecção de clientes Ainda de acordo com o MPDFT A atividade fere a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD A norma garante ao titular dos dados o poder sobre trânsito e uso das informações pessoais Para o Ministério Público, a conduta da empresa fere o direito da privacidade, a intimidade e a imagem E por isso também está em desacordo com o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet A decisão do desembargador César Loyola determina que a Serasa Experian suspenda imediatamente a venda dos dados cadastrais dos titulares Ele reforçou a decisão da primeira instância que havia negado o pedido Para Loyola, são fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais e desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor mas também o direito à privacidade Dada a enorme base de dados da empresa agravada na inicial fala-se de 150 milhões de CPFs Resta evidenciado o grave risco de lesão com o compartilhamento de dados sem autorização afirma Vou deixar para vocês a nota aqui embaixo do vídeo na íntegra para vocês poderem continuar lendo a matéria mas é uma situação gravíssima aí para o Serasa uma vez que a justiça suspendeu a venda de dados pessoais pela empresa o Serasa vinha fazendo, segundo a nota, de forma irregular fora das normas previstas pelas leis portanto está aí para vocês a nota pelo valor junto à instituição financeira Serasa que sofreu uma ação judicial aí, tá certo? deixo aqui para vocês então a nota completa da matéria ao nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto